Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre JipCard, aprovando geral, hein? 14, 12, 10, 13 mil reais. O maior até agora foi 14,900 que eu vi, e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já temos alguns vídeos falando do JipCard, o lançamento do cartão de crédito da Jip, na versão Platio e na versão Black. Eu solicitei o Mastercard Black, fui aprovado, já está em trânsito, eu vou mostrar para vocês. Este é o e-mail que chegou para mim, informando que o Jip está a caminho, veja, seu JipCard Mastercard está a caminho. Aí logo nesse panfleto aparecem as informações, seu JipCard Mastercard está a caminho, agora é só esperar seu JipCard Mastercard chegar até você em 10 dias úteis, para você começar a viver um mundo de aventuras. Lembre-se de desbloquear seu cartão no aplicativo para iniciar o uso. Veja como aproveitar seus benefícios exclusivos JipCard Mastercard. E o pior é que aqui ele não fala que é o Black, mas eu solicitei o Black. E aí ele mostra aqui que o cartão Platinum deles, a cada 1 dólar, equivale a 1 ponto JipPoint. E o Black, a cada 1 dólar, igual a 2 JipPoints, 2 pontos JipPoints, que se transforma em cashback. Compras é igual a JipPoints, igual a cashback na fatura. Como você pode usar o seu cashback? Todo resgate feito no Jip vale 2,5 vezes mais JipPoints, que você pode usar para comprar novo Jip, realizar manutenções, revisões, serviços e até mesmo em produtos da Jip. Cashback, em breve você vai poder usar esse crédito em descontos na compra de passagens aéreas e outros parceiros selecionados. É muito fácil transformar seus pontos em cashback. Você acessa o aplicativo, clica em compra para saber quantos pontos precisa para a transformação. É só escolher quantos pontos que quer usar para pedir o seu cashback. Pronto, seu desconto será aplicado. Então, essas são as informações que chegaram para a gente. Agora, no aplicativo, deixa eu mostrar para vocês como que é a interface do aplicativo e como que aparece o meu cartão lá. E aqui já é Black, porque ele está com a cara do Black. Se fosse o Platinum, eu tinha pedido o verde, não o Black. Então, só para mostrar para vocês. O limite aprovado foi de R$12.000. Eu achei pouco por ser o cartão Black. Então, você observa que ele já vem escrito no cartão Black, logo em cima da bandeira Mastercard. Ele já aparece o símbolo do Black, Mastercard Black. Apesar que a bandeira não é essa. O símbolo é o Mastercard Gold, Platinum. O Black é outro símbolo. A fatura ainda está zero, porque eu não usei. O limite disponível R$12.000. No aplicativo ainda, aparece o quê? Minhas faturas, segunda via, aviso de viagem, ajuste de limite, cartão bloqueado por enquanto. Não foi possível encontrar nenhuma transação, porque eu não fiz nenhuma transação com o cartão. Caso eu queira desbloquear, eu clico em desbloqueio do cartão. E digito uma senha de 4 dias, que foi aquela senha que cadastrei quando eu pedi o Jeep Card. No menu dos 3 riscos, não tem muita coisa a se fazer, a não ser isso daí que você está vendo aí agora. Bem, Leandro, o que esse Jeep tem de bom, além da pontuação que você acabou de falar, que é 2 pontos por cada 1 dólar gasto? Ele vem com 4 acessos à sala VIP do Launch Key, para o titular e os seus adicionais. No entanto, o Jeep Card titular, você pode isentar a anuidade dele por gastos mensais. Já os adicionais, tem a mesma anuidade do titular e não é possível isentar a anuidade dos adicionais. Portanto, não é interessante pedir cartão adicional, porque a anuidade vem cheia. O legal é você se manter aí só o titular mesmo, não pedir adicional, porque o titular tem anuidade. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Toda vez que você fizer um resgate com a Jeep, vale duas vezes e meia mais Jeep Points, tá? Você pode usar, adquirir acessórios e até mesmo comprar um novo Jeep, tá? Cashback em parceiros, em breve você vai poder resgatar Jeep Points em passagens aéreas e outros parceiros selecionados da Jeep, tá certo? Eles estão em uma campanha com a Connect Car, 12 meses grátis, tá? Cadastrando o seu cartão da Jeep, tá certo? Na boutique da Jeep, por exemplo, um boné, por exemplo, esse que eu estou mostrando para vocês, clientes Mastercard têm 25% de desconto off nas compras feitas no site da Jeep Gear, tá certo? Esse cartão, o plástico dele é diferenciado, ele vem com o cartão retirado daqueles plásticos que são jogados pelo oceano, dá uma olhadinha. Feitos com plásticos retirados do oceano. Proteger a natureza para nós é tão importante quanto aproveitar a liberdade em uma nova aventura da Jeep. Nossos cartões refletem isso. Todos eles são feitos com reciclagem de plásticos retirados do oceano. Bem legal isso, né? Esse tipo de atitude da empresa, né? Muito legal. O Jeep Card, ele vem com três tipos de cores que você pode escolher, três modelos de cores, tanto para o plástico do plátino, quanto para o plástico do black. Você pode escolher o modelo do cartão, quando você estiver contratando o cartão no aplicativo, você escolhe a cor e o modelo que você quer do cartão, tá certo? São três modelos para o plástico e três modelos para o black, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Conforme eu falei para vocês, o Mastercard Black, ele vem com quatro acessos junto à sala de vídeo lounge aqui. Com o Mastercard Black você pode viajar em mais conforto e aproveitar quatro acessos gratuitos por ano, com acompanhante a mais de 1.100 salas Zips em mais de 100 países do mundo. E esses são os seis modelos, os cartões do plástico, no caso o plátino e o black, tá? Então você observa aí as versões dos seus cartões, tá? A anuidade do cartão plátino é R$ 600,00 em 12 parcelas de R$ 50,00, tá? O plátino não tem como isentar a anuidade, tá ok? Então tanto o titular quanto os adicionais vão pagar R$ 50,00 por mês em cada cartão, o titular e os adicionais não são elegíveis para desconto na anuidade. Já o cartão black e Mastercard, 12 parcelas de R$ 100,00, R$ 1.200,00 ao ano, mas você pode isentar a anuidade do cartão black, tá? No caso, o titular, tá certo? Compras a partir de R$ 10.000 a R$ 11.999,99, você isenta 50% a anuidade do cartão. Para compras a partir de R$ 12.000, você isenta 100% a anuidade do seu Jeep Car Mastercard Black. Os cartões adicionais do black têm a mesma anuidade do titular, ou seja, R$ 12.100,00 mas não é possível isentar a anuidade dos adicionais. Leandro, quem emite o cartão black ou plátino do Jeep Car? O Banco Feeds, tá? O Banco Feeds é o emissor desses cartões do plátino e do black, da Jeep e também da RAM. O novo cartão black de metal, RAM, tá? Também é emitido pelo Banco Feeds, tá? Então tá aí pra vocês o cartão aprovado pra mim. Outros membros do canal foram aprovados também. Os limites que eu vi aí foi R$ 14.000,00, R$ 12.900,00, R$ 13.000,00, R$ 14.800,00, R$ 14.900,00, tá nessa casa aí. Eu não vi nenhum caso de cartão superior a R$ 15.000,00 até agora, tá? Todos de R$ 15.000 pra baixo, tá certo? Tá aí pra vocês e também não vi nenhum cartão plátino sendo aprovado até agora. Todos foram aprovados, foi black. Tá aí pra vocês as novidades do cartão Jeep chegando, chegando e aprovados. Aqui no canal Cartões de Crédito Altar Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o outro abraço, então. Matheus Brás, um grande abraço Anderson Madureira, um grande abraço Lohany Carvalho, um grande abraço Marcia, um grande abraço minha querida Nike Margarino, um grande abraço Fabrício Fiottin, um grande abraço pra você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo, fique com Deus Tchau Tchau